Vamos ver aqui, cadastro, legal, Nick, hmm, Dart Gato, é, é isso aí, QI, hmm, QI, ah, 175, hmm, altura, 1,70, hmm, ah, peraí, quase 1,90, né, características, sou bonito, atraente e inteligente, maior qualidade, modéstia, opa, chegou mais tarde pra mim, peraí, opa, você tá fazendo o que? Eu tô, eu tô, tô trabalhando, você vai pra Latinoé? Claro que eu vou pra Latinoé, como você vai? Eu vou de carro? Putz, não, você dirige, você dirige mal, eu sei que eu dirijo mal, Ah, e tem mais, muito longe as estradas são perigosas, bem que poderiam desenvolver uma solução pra isso, open source, hehehe, Beleza, agora eu vou dormir, falou? Grande abraço! Um sonho de liberdade Bem, as mãos já estão prontas, Oxi, cadê os malos que estavam aí? Tchau, tchau, tchau! O que vocês estão fazendo aqui? Foi eu que trouxe. Quem disse isso? Eu. Então, a gente vai nessa nave? Sim. Cinco minutos? Isso. Puxa vida, eu gostaria de ter uma dessa. Você pode? É mesmo? Sim, eu pensei assim. Ô, lê, lê. Então, quer dizer que eu posso até fazer algumas alterações se eu quiser? Claro. Legal. E linguagem de programação? Tem que ter uma linguagem específica? Não. O que você preferir? E se eu quiser em PHP? Pode. Em Java. Java, PHP, o que você quiser? Python. Eu sei fazer umas coisinhas em Python. Eu posso brincar? A vontade. E, por exemplo, se eu quiser mudar a cor dela? Ok. O que eu tenho que fazer? Por exemplo, isso, 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 é, isso, isso aqui? É, legal. E se eu quiser uma cor mais arrojada, um detalhe como esse aqui? Hum, antes estava melhor. Já sei. E se eu alterar a forma dela para algo como isso? Fechou. Agora ficou redondo. Puxa, cadê os malos que estavam aí? Puxa, cadê os malos que estavam aí? Puxa, cadê os malos que estavam aí? Puxa, cadê os malos que estavam aí?